É muito importante ter um jogador com essa capacidade É imprescindível para uma seleção Para que busque como a seleção Começar a partida Tá aí o Neymar A brasileira tá entrando ali Mas pra se encontrar O mundo Você curtindo Quando não tava saindo o cara falou Ela anunciando o gol Paraguai Aí o Neymar Na sua primeira participação O Gruguai vai apertando Marquinhos olha lá pra frente Tá marcado Olha só onde o Neymar tá vindo buscar a jogada Vai ficando com a bola É melhor ficar com ela do que entregar de graça Aí o Neymar Dá um corte ali pra cima do Nunes Jogo curto com o Bruno Guimarães A devolução não é boa Voltar a jogada no goleiro Ederson Olha o Neymar aí Acho que é a primeira vez que eu vejo o Neymar na área do Brasil Aí o Neymar Dele O Matias Oliveira A sobra de bola aí da seleção brasileira Vem o Rodrigo E o Rodrigo E chegou Asgando Joga aqui no Uruguai Todo mundo joga fora Joga mais perto Casemiro Deixa ali curtinho Com o Neymar Júnior não sai da esquerda O Rodrigo Vim aqui pelo lado esquerdo E o Gabriel Magalhães Que deixadinha do Neymar Pro Rodrigo ali Casemiro Boa troca de bola De novo o Rodrigo Tenta abrir aqui na direita O Abdo tá parando ali Porque caiu o jogador brasileiro O Abdo não marcou a falta Mas ele para Porque como o Neymar Fica no chão Ele para ali Ganhou de 4 a 1 Aí Neymar Passe lá pro Ian Couto é roda pra tirar E a sobra é do Neymar Segue o jogo Segundo juiz Neymar não consegue sair E acho que não tava Vamos chegando aí A metade Deste Já sai daqui na esquerda O Gabriel Magalhães Aí o Neymar Tenta o passe Boa bola pra penetração Pro Rodrigo Invadiu Trouxe pra perna esquerda Pro Neymar Ficou preso na marcação A bola escapa Agora o Bandeira do lado De lá Tá dando impedimento O Antônio Garcia Do Vini Para o Rodrigo Do Rodrigo Para o Neymar Porque o Brasil pressionou Casemiro Toca por dentro Tá valendo tudo isso aí Segue o jogo Neymar Faz a bola chegar aqui Neymar partiu Vem cruzamento Na segunda trave Olha a bola lançada Pelo Neymar Todo respeito né O jogo tá chato né Muita disputa Muita marcação Mas ninguém chuta De cabeça A bola segue viva por ali Foi falta agora Empurrão em cima do Aí o Ronald Araújo Falta né Uma falta a cada 10 segundos Que isso Que isso Que isso Através a lateral Pra seleção brasileira Não justa Fora da área Marcando né O Max Araújo Tem um giro em cima dele Tem um giro em cima dele E dentro da área Gabriel Magalhães Deu espaço demais Para o Darwin Muniz Ali o zagueiro tem que estar sentindo o centroavante onde ele tá E quando você perde o centroavante da área O perigo é imenso E aí o Darwin Muniz cabeceou muito bem Sem chance pro Ederson Mais uma confusão agora Neymar no campo A bola foi espessa exatamente Deve por o Rico Rodrigo E o Gabriel Jesus vai jogar mais um pouco Por esta conclusão Tá com o meu rosto aí Você tem um jogador mais diário Que pode fazer a base O pivô né Um jogador de bola aérea Você leva o Gabriel